Ó, chegou o momento da gente compartilhar com vocês as boas ações, boas ideias do mundo afora. É hora da boa notícia. Olha que legal essa história, gente. Os motoristas que passavam pra abastecer o veículo, num alto posto de gasolina, de combustível, lá em Curitiba, no Paraná, se depararam com uma estante com mais de 50 livros disponíveis para empréstimo gratuito ou então doação. As obras são bastante diversas, pois são frutos de doações de dezenas de pessoas. O objetivo da biblioteca, que funciona dentro da loja de conveniência, é promover a leitura dos títulos que estavam pegando poeira, esquecidos dentro de caixas e porões. A iniciativa é do proprietário do posto, o seu Luiz Antônio Teixeira, de 52 anos. Ele conta, Eu tinha uns livros lá em casa e percebi que depois de ler uma ou duas vezes, só ficariam parados ali na estante. Por isso que as outras pessoas poderiam aproveitar também aquele conteúdo e decidir colocar no posto. Ele contou a reportagem. Em média, a estante conta com um acervo de 50 a 80 exemplares. Os clientes e funcionários do estabelecimento têm plena liberdade para devolver ou não os livros escolhidos. O seu Luiz explica ainda, não temos controle e não obrigamos a pessoa a devolver. A única coisa que pedimos é que as pessoas doem também, porque senão ficamos sem opções na estante. Se ele está pedindo para o pessoal doar, quer dizer que o pessoal está indo pegar, gente. Olha que legal. Olha, quase já 800 livros passaram pela estante lá do seu Luiz. Hora da boa notícia, vale a pena. Se o seu posto de gasolina fosse aqui em Piracicaba, eu ia abastecer no seu posto, rapaz. Eu ia fazer aí, ia virar cliente do senhor. Que é uma ótima atitude. Hora da boa notícia. Tchau. Tchau.